Tenho uma alegria de estar aqui com o Ronaldo da TV Canção Nova e a gente gravou um programa sobre a pastoral do empreendedor e que vai ao ar na última quinta-feira deste mês de abril. Conto com sua audiência e foi um prazer muito grande estar aqui nos estúdios da TV Canção Nova. Essa TV que leva sempre o amor de Deus nos lares do nosso país e de outros lugares do mundo também. Frei, foi um excelente programa, uma excelente notícia que, como diz o nome do nosso programa, foi além da notícia. Eu tenho certeza que quem acompanhar esse programa vai ficar extremamente encantado, admirado com essa pastoral da igreja e para aqueles que se sentirem envolvidos por ela, os empresários, os empreendedores e até os padres que acompanharão este programa, Frei, mas será de uma novidade, de uma riqueza encantadora. Parabéns pelo trabalho de vocês e você acompanhe, 26 de abril, 10 da noite, aqui na TV Canção Nova. Um grande abraço, conheça mais a pastoral do empreendedor.